vamos aqui então continuar com as nossas ferramentas e entender um pouco mais aqui de alguns recursos dentro do Photoshop nós temos aqui na ferramenta abaixo da borracha a ferramenta degradê que serve para aplicar um degradê, um gradiente, uma mistura de cores dentro do seu projeto eu particularmente não utilizo muito o degradê através dessa opção existem aqui nos filtros de camadas, nas opções de mesclagem uma outra forma de você configurar o degradê mas nós veremos também um pouco mais adiante eu vou criar uma nova camada aqui, arrastar ela para baixo somente para me aplicar então ao fundo, nessa camada 1 posso até renomear ela para fundo para ajudar vocês no entendimento a camada 0 é o cabelo vou então aplicar uma mistura de cores aqui na minha camada fundo eu clico sobre o fundo com a ferramenta degradê aqui acima ele está me mostrando a mistura que será feita que é a cor que eu selecionar aqui, no caso está selecionado o vermelho já aplicado ali para o branco, por padrão ele coloca dessa forma e a forma de mistura será no tipo linear esse primeiro modelo aqui que vem com padrão, degradê linear vou clicar, segurar e arrastar ele vai fazer então uma mistura na direção em que eu arrastei percebam que aqui abaixo está vermelho e aqui acima está branco aqui eu até consigo ver agora, já no fundo aplicado que existem ainda algumas áreas, naquela parte do cabelo que eu posso melhorar então vou pegar novamente a minha ferramenta aqui borracha de plano de fundo e passarei ali dentro daquelas áreas então somente com o fundo ali já aplicado você consegue visualizar então que algumas melhorias aí devem ser feitas e aí você vai passando novamente a ferramenta para que você remova então todas aquelas áreas que ficaram ali brancas e vai corrigindo aí essa modificação a tolerância ali está em 50% você pode até aumentá-la um pouquinho mais aí então ele vai remover mais ainda estava muito baixa a tolerância e ele vai então fazendo o ajuste vou voltar aqui para a ferramenta do plano de fundo porque esse é o nosso foco vou dar aqui um Ctrl Alt Z para desfazer o que eu já havia feito ali ou utilizar aqui o recurso do histórico vou voltar e apagar deixando aqui apenas a alteração que eu havia feito anteriormente se eu quiser modificar outras coisas volto aqui para a ferramenta degradê aqui o preenchimento de forma radial onde ele faz em forma de círculo colocou aqui vermelho o resto ele deixou branco Ctrl Alt Z é isso porque eu arrastei pouco só eu poderia clicar e segurar mais aqui então ele vai fazer essas misturas também aqui nós temos o outro preenchimento que vai ser em forma de ângulo angular aqui nós temos também as formas aí refletido e a forma de diamante depois eu vou explicar cada um desses modelos nas opções aqui de mesclagem aqui eu tenho opacidade no qual eu quero que ele insira a cor então vamos supor que eu deixe um linear aqui opacidade de 35 então vai ficar um pouco mais leve ali aquela aplicação do linear e aqui as cores em si se eu dou um clique sobre o meu painel novamente apontar aqui aonde eu cliquei sobre as cores eu tenho então o editor de gradiente que é um pouco mais fácil aqui de vocês interpretarem aqui eu tenho algumas cores já misturadas algumas cores prontas como preto e branco a própria que eu estava primeiro que é o vermelho aqui onde eu havia colocado vamos supor então que eu queira mudar poxa agora eu não quero vermelho e branco eu quero duas cores aqui intensas por exemplo vou colocar um verde e um amarelo ali fica meio esquisito mas vamos lá aqui eu posso clicar sobre o ponto que eu tenho arrastar para deixar uma tonalidade ou uma intensidade maior daquela primeira cor perceba então se eu arrasto aqui a posição dele que está abaixo e a sua opacidade que está aqui acima eu tenho então uma proporção maior de vermelho do que branco a mesma coisa eu poderia fazer com o branco se você clicar e arrastar e pressionar mais de um que é a localização que dá a opacidade da cor você clica, segura e arrasta para baixo que ela some por exemplo essa localização aqui é o seguinte se ela tiver no início se a opacidade estiver menor obviamente a intensidade do vermelho vai ser menor essa primeira opção é somente para a opacidade essa segunda abaixo aqui se você der um clique é para a cor então aqui eu vou definir a cor que eu quero dou um duplo clique ele me abre o seletor vou colocar aqui como eu falei um verde do outro lado vou colocar um amarelo duplo clique novamente perfeito então eu tenho aí a mistura de cor já criada ambos com opacidade sem aí se eu quiser mais cores eu dou um clique e posso aqui então criar um outro ponto aí eu dou um duplo clique sobre ele e seleciono mais e mais cores e vou fazendo aí uma mistura de cores como vocês podem ver clico, seguro e arrasto vai ficar leve porque aqui a opacidade eu tinha abaixado então ele deu uma mistura leve CTRL ALT Z se eu quiser uma mistura um pouco maior coloco a opacidade no máximo ali e tem um carnaval no fundo ali aqui eu preciso então corrigir como eu falei é interessante você colocar a cor porque tendo a cor no fundo ali eu consigo então interpretar um pouco melhor e com a borracha de plano de fundo eu passo naquela área vamos até aumentar um pouquinho mais aqui aí ele vai dar diferença se eu deixar muito forte ele vai dar diferença na cor do cabelo isso ali não pode acontecer creio que um 70 será ideal para que não dê problema nenhum e aí você vai passando com calma sobre as áreas e vai removendo o resto da área de transparência que havia ali que foi a área branca que ficou que não era possível verificar através ali da edição que nós havíamos criado que foi que foi que foi que foi que foi que foi O que é isso?